Familiares denunciam o caso de desaparecimento do corpo de um bebê no Hospital Universitário Agostinho Neto. Segundo o avançaram, o bebê morreu na noite desta terça-feira, 24 de setembro, e o corpo desapareceu logo de seguida. Angústia, dor e desespero são os sentimentos que Maria Tavares tem estado a carregar nos últimos dias após a morte e o desaparecimento do corpo do pequeno Vitoria Nilsson. Esta mãe conta que no passado dia 15 de julho do ano em curso, deu a entrada nos serviços de origência do Hospital Agostinho Neto, dando a luz a duas crianças prematuras. A mesma conta que a menina veio a falecer no dia seguinte, mas o menino resistiu, acabando por morrer esta terça-feira, dois meses depois. Segundo o relata, o corpo do menino está desaparecido até agora no Hospital Agostinho Neto. Eu tenho para o menino prematuro, eu sou mãe e filho, acabo hoje o primeiro dia, mas depois não cobrou, para a mãe era muito prematuro. Depois eu exigei-me, eu matei uma fêmea, a fêmea morre hoje o corpo não enterra. O mato morre hoje, aquele dia que morre, a mim nunca hoje é menino, nunca é menino para não enterra. Eu vou para o hospital, se encarrega o menino, eu chegaria hoje é menino. O pai conta que na manhã de quarta-feira, 25 de setembro, foi ao cemitério de São Felipe, na cidade da Praia, tratar dos assuntos para a cerimónia funébre. No entanto, foi informado que a criança já tinha sido dada à terra por funcionários do Hospital Agostinho Neto. No princípio, eu criei o corpo de criança, morre, e o dia que morre, esse homem não é tichiga, não é criança, não é morre. Outro dia sério, me trata todo o assunto de óbito, a fêmea é óbito, tanto me da casinha e o corpo que eu tenho. Eu continuo a tratar o assunto, me encampra, me faz tudo que é documento, me dá só um flip, me entrega a gente, mas o corpo é castelo. A pergunta que fica é, onde é que está o corpo do pequeno Vítor? Indignados, estes familiares apelam por justiça. Livanda, três e um quarto assim, este humano, este é uma família, pai, nunca estava, minha cunha, prima que estava, não vai entrar, esse papel conosco. Depois, a única coisa é um homem sabe, aquele homem que vai inteira, que é a pára, a cupê, não é que sei, que ele é um coisa doloroso, não é que sei explicar. A pára, a cupê, sabe o único interado. Um caso que, segundo os familiares, já é de conhecimento da polícia judiciária. Tentamos entrar em contato com o Hospital Universitário Agostinho Neto, porém, não obtivemos nenhuma resposta até o fecho desta reportagem, pelo que aguardamos por uma reação.